Coisa que não há canego Nem tão pouco desapegio Ter gostado de você Um gostar desinchavido Incruado e recolhido De ninguém saber ceder Matutando eu vou na estrada Nos meus olhos a passarada Faz um ninho pra você Juritima espreita triste A jandaia não resiste Chora junto por você Nos meus olhos faz clarão É um verde e um azulão Tia é sangue e furta cor Que me dá desassossego Que me surta nem morcego Mangando que a beija-flor Não me encrespe a vida assim Já me basta o que de mim Nessa vida caço o ovo Não me faz essa graçola De me abrir essa gaiola Pra depois não me prender Canta firme juriti E me entoa uma canção Sabia me roça aqui Vem de junto ao coração Pousa aqui meu colibri Vê se tu tem pena Deus Quero ser teu bagulho Quero ser depois me ser Quanto mais me desfeitei Me despreza Mas me arrastou Pra você